Bom dia, boa tarde, bom dia a todos, dependendo do horário, tá? Vamos iniciar aqui a ligação, certo? Eu vou deixar essa aqui como referência, certo? Como referência, aí eu vou virar Ficou pesadinho agora, hein? Virei, beleza? Vai uma chapa aqui, dessa aqui Mais grossa Fazendo o paralelo Vai mais uma dessa aqui, mais grossa, fazendo o paralelo Tá? Beleza Eu sei que começou aqui, ó Aqui é o polo menos, vai ficar livre, né? E eu tenho que fazer a série por mais Menos, do mais agora, por menos Beleza? Com calma, tá, gente? Vai não dar dor de cabeça aqui Beleza, eu vou fazer com essas duas marchas em cima Tá? Poderia fazer uma só Certo? Vamos ver Como vai se comportar com duas Depois, né? Vamos ver como se comporta com uma Tá? Essa chapa de cima aqui Se eu usar por cima Certo? Eu posso usar uma só Mas eu quero deixar as células bem equilibrada Então eu vou trabalhar com duas Eu creio que não vai precisar de Porquinha aqui, deixa eu ver É bom pão porquinha Os parafusos, eu creio que não vai dar Tá? Nós vamos Vou dar meio aperto aqui Tem uns velhinhos meio feios aqui É demorado agora, tá, gente? Agora aqui é paciência Ainda só Na mão Se vocês analisarem Lembrarem da outra imagem lá Ficou 4 assim, 4 assim, lembra? Vai ser a mesma coisa aqui Praticamente Eu vou só ver acertar A virada pra cá Certo? A virada pra cá Eu creio aí pra uma chapa Na parte de baixo De virar Tá? Pra não ter dor de cabeça Vou pegar um multímetro Que eu gosto de ir testando Tá? Pra não sair erro Vou encostar na mão Tá? Na mãozinha assim Só pra gente ir virando Pegar um multímetro Pessoal Pessoal, peguei um multímetro, tá? Pra gente fazer o que eu falo com vocês Eu vou pôr de lado aqui, ó Vocês nem tem Na verdade nem precisa pôr de lado Automaticamente eu vou medir aqui Vamos ver se vai ser isso mesmo Pesadinho ficou Ó, eu vou até pôr espuma aqui Pra que fica mais alto Deixa eu ver manejar aqui, gente Pra que fica mais alto Eu não vou danificar Dá trabalho, gente Deixa o like Me se inscreve E dá trabalho no negócio, tá? Menos Mais Deu 7 volts, certo? 3 com 3 3 de 3 com 3, ó 7 volts Certo? Depois eu vou medir Lá embaixo Tem que ir subir na voltagem Tá? Agora De novo Eu vou fazer a série Eu vim Menos Mais Aí embaixo, né? Ela vem por baixo Sai aqui em cima Esse polo é mais Aí ele pega o menos Desse polo aqui Certo? Aí eu tenho que fazer o mais E tem que pegar o próximo menos Daqui pra cá agora A virada vai ser pra cá Ó Se não chegar Eu vou acertar a virada aqui Agora eu preciso Fazer, ó Pensem Em uma volta Vai e vem, ó Funil Tá? Pra vocês entenderem Vou deixar os Depois eu troco os parafusos Se faltar Eu tenho uns outros aqui De fenda Que eu não achei esses aqui, não Aqui na região E eu Achei na Nexpress Mas não comprei Agora tem bastante A célula Eu creio que Vai chegar perto Depois tem a ligação Do balanceador ainda Aqui era mais De fazer um fio só Que eu quero usar O meu adaptador Pra ligar BMS e balanceador junto Porque agora Eu vou trabalhar com o balanceador Antes eu tava sem o balanceador Porque não tava se balanceando Tava dando conta 22A só O balanceador da BMS Faz o seu trabalho Poder deixar uma chapinha Assim só Certo? Tô até cogitando Pelo quantidade de chapas Que eu vou ter ligação aqui Mas no final Se eu precisar Eu desfaço Essa segunda chapinha Aqui, ó Tá? E deixo uma só Porque daqui pra cá Eu vou fazer uma só Só que voltar Que virar pra cá Eu vou ter que fazer uma só Igual foi você, gente Eu tô Isso aqui você tem que pensar Certinho Nas ligações Nas formas de ligações Assim Eu quero fazer um teste Na verdade, né? Só que Nesse modo de 4444 Porque vai muita, né? Chapinha Chapinha eu tenho Bastante Considerando As ligações Eu vou gastar mais 4 aqui Mais 4 8 4 4 Vai ficar 2 Vamos ver se vai dar Ó Lembramos Agora a gente vai fazer O teste Deu um apertinho na mão A continuidade da voltagem Certo? Eu vou ter Pôr de lado aqui, ó Porque a gente vai pegar O menos aqui, ó Vai pegar o mais aqui agora Deu Ligação Menos Desculpa, gente Tô pegando foda 10 volts Correto Foi 3 séries até agora Se ele testando assim Você percebe Que vai ter algo errado No processo Tá, gente? Agora nós vamos fazer A outra virada Poderia fazer Os 4 aqui Os 4 aqui Poderia Mas eu tô explicando Pra vocês, né? Agora eu vou fazer A virada Daqui pra cá Certo? Aí Aqui embaixo Eu vou ter 12 volts Depois 13 12 Tá, vou ter Nessa faixa aí Demora, né Gente Com paciência Eu creio que esse vídeo Vai dar pra vocês Entender bem A ligação Eu tô fazendo Bem tranquilo Se eu ver Aqui Ó Sempre com calma Tá, gente? Pra não Pular chapinha Pra lá Pra cá Ó Qualquer coisa Eu faço Só de um lado Se eu ver Se a chapinha Não vai dar Ainda faz um teste Com uma dessa Aqui só Beleza? E de qualquer forma Essas chapinhas Elas só ligam Elas vêm a quantidade Pra ligar Uma série só Não venho fazer O paralelo série Mesmo eu Tendo com dois jogos, né? Porque eu tô vendo aqui Não vai ter chapinha O suficiente Porque eu vou gastar Mais duas Quatro É, eu acho que dá sim Se der melhor ainda Fica uma ligação Bem Como eu tenho Um alto pico De drenagem Aqui Não tem perigo O único perigo Aqui seria A chapinha não derreter Essa aqui As duas não derreter Porque essas chapinhas São confusíveis Tá, gente? Se elas passarem A amperagem Que ela suporta Ela vai romper Nunca fiz o teste Mas, ó Tô dando um aperto Na mão, gente Só pra gente Depois eu venho apertando Centralizando certinho Legal Agora a gente consegue Medir 12 volts Aqui tem que dar 12 volts Aqui ficou Igual a ligação 12 volts O mais Você não põe lá dentro Que tem um pingo preto Lá dentro E não dá contato Põe na lateral Vou tentar Posicionar um motimito aqui 13 volts 0.88 Estão carregadas, né? Agora eu tenho que fazer A ligação pra cá Até aqui Tudo certo Beleza? Daqui pra cá Nesse modo Vai ficar uma chapa Certo? Eu vou usar Essa chapa mesmo Aqui, ó Daqui pra cá Essa Mais grossa Mais larga, tá? Vou fazer o inverso Aqui Vou usar essa daqui Embaixo E essa aqui embaixo São duas porcas Aqui O mais Beleza? Vou usar tudo A minha chapa Vou usar essa aqui não Vou usar tudo Dessa aqui Depois eu vou ter que ir soltando Os grafusos Pra colocar isso aqui, ó Tá? A ligação Eu não vou ligar tudo junto Caso não vai dar Bagunça Legal A gente tem Negativo Tem a linha 12 volts Preciso pegar Do mais pro menos Agora, certo? Eu vou fazer com uma só, gente Eu tô notando uma coisa aqui Que eu tô fazendo Eu quero fazer ele mais compacto Mais quadradinho Eu quero fazer ele compridão Tá? Eu não quero fazer ele compridão Eu quero ele compacto, tá? Então eu notei uma coisa aqui agora Eu vou ficar com três chapas de altura aqui Vai dar um desnível aqui, ó Vai dar desnível De chapa, certo? Então O que que eu vou fazer? Pra corrigir esse desnível De chapa Eu vou deixar aqui Todas com uma só Beleza? Eu vou usar essa aqui mesmo Pra fazer a ligação aqui Não, gente Disfarce Não vai dar erro, não Essa série Ela vem embaixo Morre daqui E vai pra cá E aqui não faz nada Aqui vem pro baixo Então não vai dar desnível, não Posso deixar Essa ligação mais forte aqui mesmo Tem que ir pensando, gente Tem que ir calculando aqui Certinho Pra não dar erro no final Aqui é duas Orquinhas Ok, vamos lá Os profundos Eu acho que não Engraçado Era pra dar os profundos, né Original Legal Tá feito aqui Vamos medir Vou pôr a de lateral aqui Vai sair devagar Lentinho o vídeo Mas Vocês estão entendendo Por que, né Eu tenho Lá embaixo O menos E eu tenho aqui o mais Eu tenho um total de 17 volts Corresponde E agora eu vou Desvirar E vou fazer Igual isso aqui Pra cá Aí são Duas chaves Essas duas Essas duas E essas duas Aqui tem bastante Agora aqui, ó O máximo de cuidado Possível, tá, gente Pra não virar chapa E encostar ali Enquanto nós tá assim O perigo é de frente Agora o perigo é de lado O perigo é de lado Fizendo o lado primeiro Quando tem muito perigo E gente É a primeira vez que eu faço esse S aqui É junto com vocês Vou fazer só uma pensadinha nele antes Vamos medir agora O que nós temos lá do outro lado Vamos medir aqui agora o que nós temos 20 volts E somando Então quer dizer que está no caminho certo Vamos entrar no outro pacote de chapinha Que eu já tinha comprado Porque não ia dar Vou gastar mais 2 Enquanto Lembramos né Daqui agora Ele veio pra cá né Daqui eu vou pra cá Beleza Não tenho erro Agora Pra cá Ligação assim Ligação assim Se a gente vai analisar bem Ah São simples Põe 4 aqui Tude no final 4, 4, 4 Legal Simples né Só que é bom fazer vocês entenderem Depois que pega a prática Você nem Você só monta as coisas Vai encaixando as chapinhas no lugar E acabou Igual nós faz com as outras Deixa eu botar Os 4 parafusinhos aqui já Vamos ver se vai faltar um parafusinho desse aqui Vou ter que fazer um lado desse aqui Com os parafusinhos Com esse aqui ó Eu não quis cortar ele não Mas vou ter que depois cortar eles Se eu botar um pouquinho mais 4 5 Está gravando né Se não eu estou aqui moscando 5 6, 7, 8 Lembrando gente Eu começo aqui por longe Aqui ó Para não ter Perigo de eu encostar Porque eu já bati chapinha já em cela Eu bati fiozinho do balanceador Dá um pipoquinho Isso que eu estou Mudei até a câmera Posição das coisas aqui Para mim não fazer cagada Eu creio que vai dar Vai faltar só os daqui Os daqui eu uso Os mais grossos Que vai ser certinho Os parafusos Tem mais 4 ali Vai ser 4 por trás aqui É vai ser a conta Dá uma meio agonizada aqui Aperto na mão Só para Vamos virar E ver a voltagem Que a gente se encontra agora Fio chato Vamos por menos aqui né Vamos pegar a cabeça E tudo mais aqui 23 volts Já estamos nos 23 volts Vai ser a última virada Aqui agora Última virada Duas chapas dessa E vai sobrar duas daquela Eu não usei uma Se for fazer comprido Ia dar certinho As chapas Estender o pack Mas eu não estou afim De estender o pack Agora Vendo ó 4 aqui 4 aqui 4 aqui Um exemplo né Lá embaixo 4 no meio aqui 4 no meio E uma ligação direto Quando você ver O desenho pronto Fica mais Bem melhor né Fica mais fácil A gente Analisar Os parafusos Deu Legal Bem legal Que deu os parafusos Que eu usei Todos esses aqui Nas duas viradas Isso aqui é galvanizado Inox É Mas seria inox Aguentar a galvanização Vou ter algum banho Protetor Para não Legal Ó Ó o perigo Ó o perigo A posição que eu estou aqui Não está legal Ficou muito ruim A posição que eu estou ali Acabei fazendo aqui Virando a chapinha Isso tem que estar com atenção Porque você vê Que o negócio está andando Dá um jeito Se eu for estender mais Até aqui Um exemplo Se eu for fazer Um Fazer com É gente Com quatro células dessa Vai ficar quatro E assim ó Aí tem que estender mesmo Vai oito Aí vai só virando Vai só virando Não faz a ligação não Vamos aumentando Esse packzinho devagar Conforme eu vou aumentando Nós vamos fazendo vídeo Comprar mais uma Mais oito Eu faço ele para sessenta Sessenta e seis A gente está com Quarenta e quatro Vai para sessenta e seis E subindo o banco Fez apertinho na mão Ó Depois que está pronto Fica fácil Só pôr quatro aqui Quatro aqui Fez a guarda-celvas Vira Se eu fizesse assim Vocês não iriam aprender Põe quatro aqui A gente faz a ligação direta Que ficou os polos E quantos volts Nós temos aqui no final agora 27 volts Yes Pessoal Até aqui Pronto tá Aqui é o seguinte Depois não Vai chegar na parte Do BMS Agora é a parte três Balanceador BMS Tá Eu vou ter que pôr o olhar Aqui Mais um exemplo Aqui Eu vou usar os dois Estilo aqui Tá Vou sair com dois Daqui Tá Vou sair com dois Unido Deixa eu pegar para vocês verem Pra vocês entenderem Tá Beleza Sai com dois unido Vai dois aqui Dois aqui É por isso Ah Mas por que vem dois Estilo Na BMS Nesse tipo de ligação Né gente Ela é feita Talvez pra Meio mundo De série Né Pessoal Deixa o like Se inscreva Tá Compartilhe Ajuda nós A trazer mais conteúdo Assim Fui Tchau 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 Tchau